Estamos deitados nesse chão molhado Pensando na vida e nos erros do passado Talvez clareie esse céu nublado Se não fizermos mais nada de errado Eu não consigo parar de desejar Meu coração palpita Só de te olhar é com você que eu Quero me casar e ir pro Japão Direto, nós vamos viajar Vem comigo, te levo pro paraíso Tudo fica perfeito Meu bem, quando eu tô contigo E quando estou sem você Me sinto num desabrigo E não demora pra me ver Que eu preciso estar contigo Eu não consigo parar de desejar Meu coração palpita Só de te olhar é com você que eu Quero me casar e ir pro Japão Direto, nós vamos viajar Vem comigo, te levo pro paraíso Tudo fica perfeito Meu bem, quando eu tô contigo E quando estou sem você Me sinto num desabrigo E não demora pra me ver Que eu preciso estar contigo Eu preciso estar contigo Eu tenho um desabrigo E não demora pra mim